Olá, meu nome é Vinícius, eu sou o Anaísta. No vídeo de hoje vamos falar do novo smartphone da Samsung com duas dobras na tela, logo após a vinheta. O mês de agosto foi marcado pela chegada dos smartphones dobráveis da Samsung, o Galaxy Z Fold 3 e o Galaxy Z Flip 3. Agora a Samsung segue avançando o seu desenvolvimento de displays com dobras e apresentou um dispositivo com duas articulações. A revelação foi feita durante o evento International Display Expo, evento realizado na Coreia do Sul nesta semana. As imagens divulgadas pela própria Samsung mostram que o display OLED de 17.3 polegadas é capaz de se dobrar em dois locais diferentes. Você gosta da Samsung? Nós já fizemos vários vídeos das novidades da marca aqui no canal. Dá uma olhadinha na playlist que vou deixar no encarte no final desse vídeo, você vai gostar. O modelo suporta a multitarefa com a função de tela dividida. A empresa afirmou ainda que o usuário pode desdobrar a tela e usá-la tanto na horizontal quanto na vertical com base no que está sendo executado no aparelho. A Samsung não revelou maiores informações sobre o dispositivo. Ainda não se sabe qual vai ser o nome do celular e nem tampouco quanto ele vai chegar no mercado. A expectativa é de que a fabricante revele mais detalhes sobre o modelo nos próximos meses. Há tempos que surgem rumores de que a Samsung Display está desenvolvendo uma tela com duas dobradiças para o smartphone. Inicialmente as expectativas eram de que o modelo fosse lançado ainda em 2021, mas agora é pouco provável que isso aconteça. Já chegou a ser cogitado que o novo conceito pode se chamar Galaxy Z Dual Fold ou Galaxy Z Trifold. Vale destacar que o modelo apresentado no evento é um protótipo, ou seja, ele pode sofrer algumas modificações caso seja lançado oficialmente para o mercado. E aí, o que você achou da ideia? Conta pra gente aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Se inscreva em nosso canal e deixa o like. Até a próxima!